...no prémio do homem do jogo, Francisco, muito boa noite. Houve alguém que disse um dia que os golos são como o catch-up, costumam aparecer, mas quando aparecem, aparecem todos de uma vez. É isso que lhe está a acontecer agora? Só tento fazer o meu trabalho, sempre fiz, não é agora por fazer golos que vai ser diferente. Eu estou aqui para jogar bem, para ajudar a equipa, consegui nestes últimos dois jogos. Espero consegui-lo jogando bem, não só com golos, mas jogando bem. E estou feliz que o que interessa é os três pontos e a vitória. Sente-se já perfeitamente adaptado à equipa de Rubana Mourinho? Sim, as ideias são fáceis de perceber. Temos uma equipa incrível, com grandes jogadores, que me ambientaram muito bem. Portanto, acabou por ser tudo muito fácil e estou muito contente. O ministro disse na conferência de antevisão que a crise está sempre à porta, mas a verdade é que agora conseguiram três resultados positivos. Acredito que também no vosso meio estejam mais confiantes agora para estas semanas que vêm aí. Sabemos que o futebol é momento, tanto podemos ganhar um jogo e está tudo bem, como podemos a seguir perder algum e já é o fim do mundo. Nós mantemos o controle emocional, sabemos aquilo que temos de fazer, sabemos do nosso valor e jogamos sempre para ganhar e este jogo não foi exceção. E o próximo também não vai ser exceção, diante do Tottenham? Não, jogamos no Sporting, queremos sempre ganhar, mas jogo a jogo, cabeça fria e jogo a jogo. Muito obrigado, palavras de Francisco.